Vocês pediram a receita de espaguete, macarrão de abobrinha que eu preparei essa semana, postei no Instagram resolvi gravar pra vocês e compartilhar como eu preparo esse espaguete que é super simples, é super famoso e é uma delícia E essa receita é tão simples que eu não vou demorar nem muito tempo aqui falando com vocês A gente já vai correr agora pra conferir todos os detalhes, simbora lá A gente vai começar lavando a abobrinha, lavando bem por sinal E eu deixei aqui a imagem pra mostrar pra vocês, pra quem não conhece a abobrinha Corta as pontinhas e logo depois a gente vai ralar no formato de macarrão com aparelhinho, gente É esse aparelhinho, super fácil, baratinho de encontrar Inclusive eu comprei no Camelot, foi R$2,99 se não me engano E a gente vai usar essa parte, a parte do meio, que é meio na verticalzinha Depois é só você utilizá-la como ralador mesmo Você vai passando na vertical, na abobrinha e vocês vão vendo que vai saindo super rápido É muito simples, sai no formato mesmo de macarrão, é impressionante E olha a quantidade, pra uma abobrinha Vale destacar que a gente só rala até a semente O talo você guarda pra depois fazer uma salada, algum ensopadinho Então você não rala essa parte porque tem muita água e acaba não saindo direitinho Agora a gente vai fazer o refogado Eu ralei dois dentes de alho, inclusive com o próprio ralador Coloquei um pouquinho de azeite São dois elementos que eu gosto muito, gente Olha esse barulhinho, que lindo, que maravilhoso Eu deixo até dourar Em seguida é só você colocar o macarrãozinho de abobrinha e mexer bem O ponto certo é quando ele estiver bem molinho Como ele solta bastante água, é bom ficar de olho e sempre mexendo pra não perder o ponto Não esquecendo do sal, sal a gosto e tá pronta essa maravilha Olha isso Prato lindo, saboroso e muito simples Já vou traçar meu garfo aqui porque é a melhor hora Muito bom, muito bom Essa é a receita, gente, do macarrão espaguete de abobrinha Super simples, realmente não tem muito segredo Se você gostou de conferir essa receita, não se esqueça, clica aqui no gostei Caso você já prepare essa receita na sua casa Tenha alguma dica Compartilha aqui com a gente que eu vou amar saber Pra ficar por dentro de alguns vídeos de culinária e de beleza Se inscreva no canal pra ficar por dentro de todos os vídeos Vou ficando por aqui e espero muito que vocês tenham gostado Grande beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo Tchau, tchau